Abre a câmera aí, Fabrício, que eu estou com a Gisele Larson, a Lucimar Amador e a Fátima Vicente, todas empreendedoras e elas que fazem parte lá do projeto Mulheres Empreendedoras de Sombrio e a Gisele é idealizadora desse projeto. Bom dia, meninas! Bom dia! Tudo bem? Tudo bom, tudo bom. Sejam bem-vindas, fizeram boa viagem. Graças a Deus! Graças a Deus! É viagem, né, gente? Sombrio é ali, mas não deixa de ser uma grande. Não deixa de ser, né? Beijo para Sombrio, adoro aquela terra. Então, meninas, o que é que vocês estão aprontando? Então, né, a gente está vindo aí de uma semana de feira, a gente fez uma feira agora no último sábado lá em Sombrio e nesse próximo final de semana temos outras no sábado e no domingo. Quanto tempo tem o projeto? Começamos em abril. Abril desse ano? Deste ano. Nossa, bem recente. Bem recente. E como é que surgiu a ideia? Então, eu tive essa ideia devido a uma dificuldade que eu encontrei no meu negócio, né? Eu tenho uma loja de cosméticos semijóias em Sombrio e eu queria expandir, eu queria que outras pessoas me conhecessem, né? E eu estava achando aquilo muito difícil porque ficava só entre nós ali, família, amigos, ficava muito restrito, né? E eu queria expandir o meu negócio. E aí me veio a ideia, né? Parece que alguém falou no meu ouvido, por que tu não cria um grupo de mulheres empreendedoras? Porque a tua dificuldade é a dificuldade de outras também, né? E foi o que eu fiz. Eu abri o WhatsApp, fiz um grupo ali, comecei a chamar as amigas empreendedoras, né? Hoje a gente está num grupo com 12, né? E a gente faz as feiras para expor o nosso trabalho. E aí une as forças, né? E expande. O amor agradável. Com certeza. Muito bom. Garanto que fizeram um grupo bem bom, né? Bem bom. Mulher quando se reúne, misericórdia. É verdade. Só dá bom, né? Não tem tempo ruim. Mulher reunida é só coisa boa. E vocês? Toparam na hora o convite? Como é que foi? Sim, eu estava passando por um processo bem delicado na minha vida. Um processo de ansiedade, um derrame no meu olho. E eu estava bem para baixo, assim, né? E aí quando eu recebi a mensagem dela pelo WhatsApp. Lu, quer fazer parte de um grupo, assim, assim, que no momento ali a gente nem sabia como que ia ser o grupo, né? Mas era para divulgação e tal, porque ela já sabia que eu fazia os trabalhos, que eu fazia os japamalas, né? Tu faz japamala? Faço. Misericórdia. Olha, esse... Olha que lindo! Amo o japamala. De contas de açaí. Daí eu fazia o meu trabalho, mas eu fazia e, tipo, era secundário, porque eu sou professora, trabalho numa escola. Então, eu conheci a meditação em 2019 e de lá para cá eu nunca... e eu me apaixonei. Quando eu conheci o japamala, eu me apaixonei. E eu pensei, eu vou fazer, eu vou fazer e vou vender. Só porque eu ficava lá no meu cantinho, né? Quietinha, fazia, não divulgava muito. Gente, fazer japamala deve ser altamente terapêutico. Porque provavelmente tu faz e já fica ali fazendo mantra, né? Sim. Com certeza. Com certeza. Meu, que maravilha. E aí a gente me convidou... Pegar um japamala já é um negócio... Fala nisso, acho que eu vou trazer um japamala para cá. Vai faltar espaço nessa minha mesinha aqui, né? Que eu adoro meus babu lá. Porque, gente, ficar segurando um japamala ali, ó, já é um negócio mágico, né? Imagina fazer um japamala. Sim. Que massa. E aí a gente me convidou para divulgar o meu trabalho e falou, não, porque eu tenho trabalho, é bonito, eu tenho que divulgar. E aquilo me deu, assim, um up. E de lá para cá eu melhorei, eu não tive mais crise de ansiedade, eu me empenhei no grupo também. Hoje o nosso grupo, ele é um grupo de família, de amigas, né? Somos 12 mulheres, assim, ativas mesmo no grupo. E mudou, mudou a vida, mudou a perspectiva, mudou a visão. É maravilhoso, assim, fazer parte de um grupo. E tu, Fátima? Bom, eu também, quando fui convidada para esse grupo, eu estava saindo de um luto, né? Eu fazia pouco que a minha mãe tinha desencarnado. E também não estava lá muito bem emocionalmente, né? E aí eu já também já trabalhava, né? Já estava com os óleos essenciais, já fazendo um tratamento terapêutico. E a Gi me convidou. Me convidou, vamos divulgar. A gente também estava, assim, saindo de uma pandemia, né? E estava um pouco divulgado mesmo, né? Aí isso só alavancou, né? O teu óleos essenciais, teu de opamalo, teu cosméticos. E semi-joias. E semi-joias. Eu ganhei até presente aqui hoje. A gente comecei ganhando presentes. O que será? Vou abrir, né? Vou mostrar para vocês. Vai gostar, né? Vai amar. Feito com muito carinho, muito amor. Ai, não creio. Todas as minhas peças. Não creio, universo. Meu Deus, gente! Eu juro que eu não tinha visto. Olha aqui. Ai, eu não acredito. Ai, combina até com a roupa dela. Com a roupa dela. E olha eu... Gente, onde é com a mala? Que legal. Ele é numa versão menor, assim, com contas menores que dá para te usar como colar, né? Ai, que lindo. Até a pulseira? É, até a pulseira. É o conjuntinho, né? Lindo, né? E ela já também está cheia de pulseira. É. Eu amo que ela gosta, né? Ai, amei, gente. Eu acompanho ela, eu sei que ela gosta. Obrigada. Nossa, agora eu fiquei chocada, hein? O universo. Agora foi assim, rápido, né, meu bem? Que coisa mais linda. Obrigada. E umas pedrinhas aqui. Ah, louca das pedras. Mas não sou eu. Somos duas. Ai, amo. Todo mundo, né? A gente adora. Essas aqui são quais? Vamos ver aqui que tem as orientações. Um quartzo, não. Uma ágata rosa, quartzo azul e um quartzo verde. Tá. Ágata rosa é do amor, né? Não. Não. Ah, é o quartzo rosa que é do amor. Essa é a ágata rosa. Ágata rosa. Proteção, amizade, justiça e amor. Ai, recebo e agradeço. Estou precisando. Quartzo azul, calmante e relaxante. É, de vez em quando aqui. Quartzo verde, saúde e ligação com a natureza. Ai, que linda. Muito obrigada. Olha, vamos ficar aqui no meu. Pode me trazer aí tudo. Proteção, justiça, amor. Que préstimo. Porque se não apertar, nem me ver. Ai, que linda. Muito obrigada. Quantas mulheres tem no grupo? Somos em 12 integrantes hoje. E as outras trabalham com o quê? Então, nós temos pessoas que fazem pantufas, que é a Dona Idilha. Ai, que legal. É tudo na vibe do artesanal, assim? É, algumas coisas. Tem as meninas que trabalham com roupas, né? A gente tem quatro meninas no grupo. Dessas quatro, duas revendem roupas. Uma produz, que é a parte de moletom, camiseta. E a outra menina é brechó. Que é a Lilica, a Luciana, a Vânia e a Gisele. Então, as meninas das roupas têm calçados. Uma delas também vem de calçados. Então, tem meninas dos doces, dos bolos caseiros. Tem quem faça artesanato, as bolsinhas, carteirinha. Então, o que mais? Me ajudem, meninas. Tem a minha filha, né? É, minha filha maravilhosa. Eu moro aqui em Araranguá, Amanda. Ela faz papelaria. Ela que fez esses cartões. Ela faz as cartinhas para mim. Que legal. O adesivo, os tagzinhos que eu coloco no meu zapamarro. É tudo ela que faz. Ai, que joia. Ela faz as artes em geral. Ó, gente, para quem não sabe, né? Acredito que a maioria das pessoas já tem ouvido falar em Roponopono, né? Que são aquelas quatro frases que a gente... Que, na verdade, é um mantra, né? Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, né? Eu tenho o livro do Roponopono lá. E aqui, então, vem a explicação também. São 108 contas possuem um japa-mala. Um japa-mala tem que ter 108 contas. Ah, gente, esse é o correto. Que lindo, eu já vou botar, né? Porque eu sou daquelas, né? De proteção. Ele pode... Ele tem a versão 54 contas também. Tem, verdade. Mas, assim, daí tu teria que fazer... Tem que fazer duas vezes, né? É. Então, certo mesmo é tu fazer o CA 108. O 108, né? 108 vezes. Que, segundo o budismo, né? Para o budismo, eles... 108, tu chega na elevação espiritual, né? Total. Interessante, né? Olha que lindo que contou. Ó. Muito bonito. Binou, né, gente? Viu? Top. Top. E os teus olhos aí? Estão vendo que tu tem aí um... Vamos falar dos teus olhos. Ah, você... Daí vocês fazem como? Vocês fazem feiras? Sim, a gente organiza feiras. Vamos para a praça? Para a rua? Não, como a gente tem produtos, né? Por exemplo, no meu caso, eu sou cosméticos e semi-joias, a gente bate de frente com o comércio, né? Então, a gente não pode expor em locais públicos. Certo. Por enquanto, porque eu tenho ideia de mudar isso. Futuramente. Hoje, o que a gente faz? A gente se reúne e aluga um espaço, normalmente nos salões de comunidade, nas igrejas católicas, né? Então, a gente se reúne ali no nosso grupo, a gente vai lá, paga o aluguel e a gente tem aquele espaço para nós durante um sábado, um domingo, normalmente na parte da tarde, né? E a gente faz ali a nossa exposição. Nós mesmos que divulgamos, a gente faz as festas. Mas sabe o que vocês deviam fazer? Vocês deviam fazer o seguinte, vocês têm que ir para essas festas aí de... E o interior também, a gente vai... Tá cheio agora, tá todo mundo fazendo festa, né? Tudo que é canto tem festa, festa, festa. E vai, entra em contato lá, né? Com a organização do município e vão com o grupo de vocês. É, inclusive, nesse próximo bloco de semana, a gente vai estar numa grande festa que vai ter na Gaivota, né? Que é isso para o Gaivota, é uma exposição de vários expositores, né? Da região. Sim, vai ter shows tradicionalistas, do Chiru, Missioneiros, estará lá. Vai ter almoço, campeão, final de semana. Esse ano, é o final de semana, né? Vai ser sábado à noite, vai ser uma festa, anos 80, né? E a gente vai estar lá expondo, vai ser só coisa boa. Eita, festa, anos 80, ninguém gosta, né? É, 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 é muito bom, né? Ó, que lindo, já vai juntar com as minhas outras, ó. E no domingo, a gente vai ter o almoço campeiro lá, estaremos todas expondo também, né? E depois, à tarde, a partir das três da tarde, começam os shows gaúchos, né? As bandas gaúchas. E entre eles, o Chiru, Missioneiro, que é o grande nome de domingo. Balneário Gaivota também não brinca de serviço, né? Não, vai ser um evento enorme. Ou é um exemplo, Gaivota, aqui pra nossa região. Ah, e foi um evento bem legal, que trouxe muito visibilidade, né? Pro município, pras pessoas que ali moram, né? E a estimativa de público é 15 mil pessoas nesse final de semana. Uau! Então, estão todos convidados. E aí, se de repente tem alguém nos assistindo, que de repente, assim, ouviu a Lucimara falar, não tava num momento legal da minha vida e tal, e aí de repente pensa assim, poxa, eu precisava tanto disso pra mim, na minha vida, mas não é de sombrio. Tem a possibilidade de participar do grupo? Como é que é o critério de vocês, assim, pra agregar novas participantes? É, a gente sempre pede que as pessoas entrem em contato com a gente, depois eu deixo nossos contatos, né? Pra gente avaliar, né? Porque se a pessoa for muito longe, fica complicado pra ela participar das nossas feiras, né? Porque hoje a gente ainda está restrito aqui à região sombrio, araranguasa, tá rosa, né? Então, se a pessoa mora mais longe, já fica complicado pra ela participar. A gente faz reuniões, né? Toda semana, praticamente. Então, é importante que essas meninas sejam participativas, estejam conosco ali, ativamente, né? Que tudo é decidido em conjunto. Tudo que a gente faz, a gente divide por partes iguais, né? Em valores, tudo. Então, a gente precisa que seja alguém que realmente entre pra vestir a camisa, né? A gente precisa de mulheres atuantes, que tenham atitude, que realmente queiram mudar a sua vida, né? E pra isso a gente precisa que todos estejam inseridos. É, porque o grupo, assim, tudo o grupo vai atrás, tudo a gente corre atrás. A gente não ganha nada, a gente não tem patrocínio de ninguém, não tem nada. Inclusive, a gente fez uma rifa pro Dia dos Pais, com uma cesta recheada de produtos nossos. E a gente ganhou também de uma parceira, uma pessoa que é uma amigona nossa, que não faz parte do grupo, mas faz bolos, tortas. Ela doou uma torta de um quilo também pra um sorteio. E a gente tá vendendo ainda a rifa pro dia 13 de agosto, pro Dia dos Pais. A gente vai fazer o sorteio no nosso Instagram, dois sorteios, o valor de R$2,50 ainda. A gente tem alguns números, a gente vendeu bastante, mas a gente tem. E se alguém tiver interesse em ajudar o grupo... Kevin, bota aí o Instagram das meninas aí na tela, por favor. O pessoal pode já seguir lá, entrar em contato lá e participar, né? É, com certeza. É bem legal, assim, porque, que nem a Lu falou, né? A gente, tudo é nós mesmos que vamos atrás. Então, cada um... Tá, mas a prefeita dá uma força lá pra vocês ou não? Sim, eu fiz uma reunião com a prefeita, ela super apoiou o nosso projeto, né? Ela é maravilhosa, né, gente? É, ela disponibilizou pra nós o espaço da Rua Coberta, que tem lá os domingos, né? A gente não teve ainda tempo de se organizar pra estar num domingo à tarde lá. Mas é isso aí, tem que ter pra rua, né? Mas a gente tem essa parceria, assim, né? E aonde a gente vai e fala do projeto, as pessoas gostam, né? Porque a criação desse projeto foi pra ajudar as mulheres, né? Todas nós aqui, as outras meninas que não estão aqui conosco, tem uma história de vida que lá atrás algo aconteceu, né? E que hoje, se elas estão ali conosco, a gente se ajuda. Eu brinco que as nossas reuniões na semana, quando a gente faz, é terapeuta. Ah, imagina! A gente conversa, a gente chora, a gente dá risada, a gente come, a gente faz uns cafés com o anel, show, né? Amiga terapia, né? Aquela velha história. E é muito legal, né? Não é só falar de negócio, do trabalho. A gente acaba virando amigas, né? A gente conta a vida. Viramos nossa família. Você fez um soprãozinho aí no ouvido. Era uma missão, né, mocinha? Era uma missão. Eu me sinto muito realizada hoje, de poder ajudar. Quando eu vejo as meninas falando, e eu sempre incentivo, porque eu sou muito falante, assim. Mas tem no grupo meninas que estão muito introspectivas, que ainda têm vergonha. E vai mudando isso. E eu digo para elas, não, vamos estudar, vamos buscar, vamos falar, vamos perder esse medo. Porque tudo é o medo. E o que é legal também é que, por exemplo, vamos pegar aqui os olhos, por exemplo, né? Da Fátima. O Diapamala, talvez essas mulheres não tinham acesso a isso, não conheciam, não sabiam o que é. Então, só entre vocês ali, já há um ganho muito grande. Verdade. Além da possibilidade de levar, de ser uma fonte de renda, de se reunir, de ser terapêutica e tudo. É uma série de coisas boas, né? Só coisas boas. Verdade. A energia, né? A nossa energia do grupo. A troca, né? A troca, o auxílio uma com a outra. Essa interação. O nosso grupo é bem coeso, é muito bom. Vocês se reúnem uma vez por semana? Uma vez por semana. Para fazer estratégias. A gente sempre pular, né? Próxima vez que a gente vai fazer, o que nós vamos fazer, aonde. A gente já conversa, a gente troca ideias. Uma ajuda a outra no seu negócio. Porque, às vezes, de fora, a gente enxerga melhor, né? Então, você diz, ah, tu deveria fazer de tal jeito, né? Divulga assim, assado. A gente ajuda umas que não tem tanto acesso à internet, como o Instagram. Tem dificuldade, a gente vai lá e ajuda. Sim, sim, sim. Então, tudo é uma ajuda, né? É, às vezes, tem uma ideia, tem um negócio, sabe fazer algo, né? Tem aquela habilidade, aquele dom. Mas, aí, sabe que precisa da rede social, porque hoje a gente precisa da rede social. Mas, já não tem essa... Sim, exatamente. É, e é assim, gente. Eu também sou assim. Eu, quando preciso um babado mais, né? Corro para as filhas. É. Ah, me ajuda aqui, me ajuda. Ah, o Instagram atualizou. Ah, meu Deus. É bem assim. E a gente corre para eles, né? Fazer o que a gente não consegue acompanhar. Sim, sim. Esse trem aí. E a gente está ali para se ajudar, né? A gente está sempre se ajudando. Vamos falar um pouquinho dos olhos? Vamos. É tudo de bom, né? Cadê o meu? Eu tenho o meu óleozinho que eu trago aqui para o programa também. Ah, eu tenho na minha bolsa. Ah, tu tens ali na tua bolsa algum óleo? Eu tenho, eu tenho um. Ô, Fabrício, faz gentileza ali, pega, alcança a bolsa dela ali para a gente ir. Ele é o nosso carro forte para acordar. Qual é? Pepermint. Maravilhoso. Ah, pepermint, hortelã e pimenta. Auxilha em caso de... Essa? Essa mesmo. Passa por lá. Ah, daqui, 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 daqui para mim. Beleza. Obrigada, meu querido. Obrigada. Obrigada. Ah, pepermint, hortelã e pimenta, auxilha em caso de alergias, asma, azia, fadiga, crônica, diarreia, dor de cabelo. Eita, um monte de coisa, né? Posso? Hã? Posso? Toma cuidado. Pode, vem. Abra a câmera aí e deixa ela vir. Pode vir que tem um pedacinho ali de... O que tu quer fazer comigo? Vai ser muito bom. A gente coloca aqui uma gotinha na palma da mão. Espalha. E fecha bem os olhos e inala. Bem forte, três vezes. Fecha o olho. Fecha o olho. Ele se não arreia muito bom. Tempa tudo, né? Nossa. Tira até coisa ruim isso aqui, né? Aí coloca assim, né? Pode colocar assim na... Ele é bom pra hipertiroidismo, né? Então, já coloca aqui assim. Dor de cabeça é uma gota só, coloca nas fontes, né? Dores musculares também, né? Coloca. Nossa, muito bom. Já faz uma pequena massagem. Aqui a gente colocou ele assim puro, mas a gente usa o óleo de coco, o óleo carreador. Porque, como tu viu, ele é bem volátil, né? Então, com o óleo carreador, ele se expande mais e segura mais, né? Se aproveita mais o benefício. Esse blend protetor aqui é o quê? Obsesso, amidalite, endometriose, infecção bacteriana. Qual é o blend protetor? Blend protetor. O on-guard. O on-guard. O on-guard é um óleo à base de canela. Então, ele é um óleo quente, né? Agora, como a gente tá na época do resfriado, ele também ajuda muito a aumentar a imunidade. Né? E é bom, assim, pra garganta, né? Ouvido. Queima de gordura na massagem, porque os óleos essenciais a gente usa na aromaterapia, então a gente faz o próprio... A gente acaba fazendo o próprio perfume, o próprio óleo de corpo, creme. A melaleuca eu tenho, eu tenho lá em casa. Melaleuca é ótimo, né? Melaleuca é pra dores de ouvido, né? Nunca dentro, né? Sempre aqui assim, do ladinho. A gente coloca o atrás da orelha, uma gotinha pra fungos, né? A gente trabalha muito... Eu uso melaleuca nas unhas, sempre. Pra fungos. Eu comei nas unhas os pés, principalmente nessa época, né? No inverno, que fica muito fechado. Então, de noite eu já pingo umas gotinhas sempre de melaleuca. Ótimo também, assim, pra... Uma gotinha no teu creme dental, antisséptico, bucal, para as bactérias. Maravilhoso, né? A melaleuca. Olha aí, ó. É, tem cada óleo aqui, tem várias indicações, né? Na pele, melaleuca também, assim, né? Com um creme neutro, tu coloca pra tirar mancha. Ele auxilia nas manchas também, né? Zengeste. Esse aqui é um digestivo. É, o Zengeste, ele é um blend digestivo pra área gastrointestinal. Azia, dores de estômago, gastrite, né? Há problemas de... Até no intestino, assim, que tem intestino preso, ele auxilia. Pra náuseas, né? Vai viajar, ficou enjoado. Bota três gotinhas sublingual, né? Porque ele pode ser colocado sublingual, como pode ser tomado em cápsula. Nossos óleos, eles são ingeridos, né? Óleos da do terra são os únicos que são ingeridos. Que pode ser ingerido e... Pode ser ingerido? Pode ser ingerido, passado e inalado. Então, os únicos, né? Eles são 70% mais fortes do que a planta, 100% natural. Eles não têm nada de química. Até chegar nas nossas mãos, eles passam por 70 testes, né? A do terra tá chegando no Brasil com muita força. Ela faz quatro anos que está aqui no Brasil. Ela é uma empresa de Utah, Estados Unidos. Então, a primeira fábrica que tá saindo de Utah para fora é aqui pra Santa Catarina, em Joinville. A partir do ano que vem, nós temos uma fábrica da do terra. A primeira fábrica da do terra em Joinville. Ô, que maravilha! Então, assim, a empresa tá expandindo. A do terra tá no meio artístico, né? Todo o meio artístico. Quem assiste novela, programação, SBT, tá toda. É, eu não assisto novela. Tô assistindo Pantanal agora, mas assisto lá na Globo Play quando dá. Se eu não me engano, foi no Pantanal também que eles falaram sobre a do terra. É, pode ser. Olá, bom dia, Jamara. Parabéns pelo programa. Parabéns, mulheres de Sombrio. Moro no bairro Januária, de Sombrio. Maria das Graças. Obrigada, Maria das Graças. Compartilha aí. Mande pra mulherada aí pra conhecer. Às vezes, nem as próprias mulheres de Sombrio ainda não conhecem o trabalho delas, né? Tio Luiz, o churrasquinho tá aqui. Bom dia, Joinville. Convidadas, um ótimo programa pra vocês. A Luciana da Rosa Ferraz. Bom dia, mulheres lindas. Também faço parte desse maravilhoso grupo. Deitade. A Romildo Beira. Bom dia, Ju. Abraço a todos. Bom dia, querido. Eliane Zanelato Alves. Bom dia. Brechó da Lilica e Lilica Fretz. Tenho o maior orgulho de fazer parte desse grupo maravilhoso das mulheres empreendedoras de Sombrio. Olha que maravilha. Olha, gente, aqui ainda tem o de limão ciliano, que eu tô olhando aqui, ó, que é bom pra ressaca, né? Eu não tenho a ressaca não, né? Mas... Mas é bom ter, né? O limão é um detox. Maravilhoso. Bom demais. Ele é um detox, né? Ele é. Até eu já pensei, até eu tava as gotinhas na caipirinha, né? Se dava... Se dava pra estar assim, ó. Não, tem aquela caipirinha que a gente faz com três limões? O tai-ti, o... Qual que é o outro lá? O tai-ti, o limão ciliano e o... Aquele amarelinho, aquele que é bem... Hã? O limão de suco, né? Quê? Não, é o... Aquele não é gaúcho? Aquele que é bem amarelinho, que é do pé, assim? É, o limão de suco que a gente... Rapaz, faz uma caipira com esses três limões aí pra te ver, que caipira é de louco que ser. Aí, ó, dá pra botar até umas... É, inclusive, os óleos agenciais, eles são usados na culinária. É, com certeza. É, e assim, ó, o limão a gente... O limão e alguns... Os cítricos, geralmente, nós usamos na água saborizada. O limão a gente bota quatro gotinhas no meio litro de água e vai tomando do... Né? Gente do céu! Mas esse de limão ciliano aqui é muito bom, né? Ele vai fazendo a detói. Depressão, estresse, ansiedade, ó. Auxilia em muitas coisas. Gordura, toxinas do filho, nossa! Lavanda. Lavanda a gente sabe, né? Gente, a lavanda é um coringa, né? A gente fala em lavanda, é um coringa, né? Lavanda até é um óleo que até bebê, né? É usado muito em bebê. Ó, estresse, bruxismos, problemas capilares, cólicas em bebês, irritabilidade. Pra dormir, lavanda, ele tem na planta, a própria planta, um componente do rivotril, né? Agora eu vou olhar todos, gente, porque eu fiquei curiosa. É bem legal. Frankincense. Frankincense. É o Líbano. Ô, João, esse óleo, ele é muito interessante. Esse óleo, ele é um óleo que... Ele é bíblico. Ele é um incenso que se chama... Quando Jesus nasceu, ele foi presenteado, né? Por alguns óleos. Então, a do-terra tem o rincenso, tem o mirra, tem o nardo, né? E o olíbano, ele é um óleo que ele... Todos os óleos da do-terra, eles são estudados cientificamente, né? Porque é colocado, é comprovado. E nós temos casos, assim, de câncer que já foram auxiliados com o olíbano. Uhum. Gente, bem poderoso mesmo, ó. São muito... É, muito poderosos mesmo, né? Meu Deus, eu vou ter que ir na próxima feira, né? Se vai não ser muito caro e se olha aí. Ah, porque eu quero ter a farmacinha aqui da do-terra. Pra pele, né? Pra pele, o olíbano. Tangerine. Tangerina. Aqui deve ter vitamina C, né? Tangerina é outro cítrico, né? Geralmente, os cítricos, eles auxiliam na autoestima, né? Aquela pessoa que tem depressão, a gente sempre coloca... Energizante, motivador. Os cítricos no protocolo. Tá, mas aí eu posso, por exemplo, assim... Pá, vamos supor, ah, eu quero limão ciliano, olíbano e tal. Eu posso usar eles, assim, tipo, no mesmo dia? Pode, pode, tu pode usar em cápsula, né? Um não vai interferir em cápsula? A gente usa, coloca em cápsula vazias, né? E bota ali duas, três gotinhas de cada um e toma. Ela monta as cápsulas? Eu monto, né? A gente monta. E a pessoa que adquire os óleos também, aí a gente também consegue estar ajudando, dando, né? Porque, assim, ó, a Adoterra, ela é um marketing de relacionamento. Então, toda pessoa que se cadastra, a gente vai acompanhando essa pessoa, né? Então, ela vai tendo vários cursos. Esse portfólio aí, ele é um kit. Dentro dele, vem todos esses óleos, mais um outro que a Adoterra dá, e mais um difusor e mais uma pomada. Isso aí é um kit com tudo isso, né? É interessante. E, então, assim, a gente vai acompanhando essa pessoa, né? Ela vai entrar, ela vai tendo cursos. Ela, dentro desse kit aí, ela ganha um curso de 180 horas sobre a aromaterapia. Que maravilha! Agora, gente, esse aqui... E aí, ela ainda, esse curso, ela ganha o certificado da Brat. Breit? É Breit? O Breit. O Breit foi um óleo que a gente usou muito agora. O que que é doença do beijo? É aquela bolinha, né? Sapinho, né? É o sapinho. Ah! A herpes labial. É, a herpes labial. O Breit a gente usou muito agora, com a pandemia, quando teve muita gente com deficiência nos pulmões, né? Lê de paradores. Então, a gente usou muito, assim, por causa... Ele é o óleo da respiração, né? Colocado nos pulmões, assim, ele oxigenava. Ali, e falar em oxigenação, o frankincense também, assim, ó... Em casos, né? Que tem a criança, a gente mesmo, com problema de... Que não consegue se concentrar, né? A gente coloca uma gotinha do frankincense, bem aqui, assim, no meio da cabeça. Ele vai expandir essa gota por todo o cérebro e vai oxigenar 30% mais. Passada, né, aquela? Tô passada! É fantástico! Adorei! É, e tem aqui o Deep Blue, é isso? Deep Blue é um óleo que não pode ser tomado e o brief também não pode ser tomado. Ele só pode ser passado e usado. Passado, né? Inalado. O Deep Blue não pode ser usado em difusor. Mas o brief pode. E o Deep Blue, ele é pra fibromialgia, pra artrite, artrose, várias dores. O Deep Blue é muito usado entre os jogadores, né? Inclusive, o Palmeiras, né? O clube do Palmeiras, eles fazem a propaganda do Deep Blue e do Peppermint. Olha aí, ó. Pra quem tá naquela fase... Ai, aqui, ai, ali, ai, lá, ai, não sei o quê. Ai, 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 ai. Meu fisioterapeuta diz que eu tenho, sei lá, artrose, artrite, sei lá o quê, lá no meu calcanhar. Ah, não, se lia muito. Ai, gente, amei. Vou ter que ir lá conhecer. Que legal. Muito legal. Eu conheço vários olhos, assim, né? Tenho olhos e tal. Mas... Desse aqui eu não conhecia, não. Muito legal. Quando que é a próxima feira? Próximo final de semana, né? Nos dias 6 e 7 de agosto. Onde? No salão da Santo Expedito, né? Ali no... Balneário Gaivota. Balneário Gaivota. Lá na Gaivota tem igreja de Santo Expedito? Meu Deus, precisa ir lá, ó. Vou ter que aumentar aqui o meu oráculo aqui, né? Vamos lá, que vai estar muito legal esse final de semana. E o Padre Fábio lá dá uma força pra vocês também? Também. Foi um querido conosco, né? Gente, o Padre Fábio esteve aqui no programa. Mas eu vi. Como é? Eu vi. Mas ele é muito bom, né? Ele é muito querido. Teve a festa de Santo Antônio, né? Inclusive, a gente participou. E ele foi um queridão, assim, pra nós. Nos ajudou bastante. É essencial. Ele é muito legal. Tinha um vento no dia, um vento. Nós não íamos poder expor do lado da igreja. Ele disse, não, vocês vão ficar lá na frente do salão. E ele disse, mas não vai atrapalhar? Não, tem bastante espaço pro pessoal passar. Ficamos lá, não pegamos vento, ficamos no solzinho, tava frio. E lá a gente conseguiu, assim, fazer boas vendas, sabe? Que legal. Foi muito parceiro nosso. Foi, foi muito legal. Muito querido. Não, gente, ele é uma figura, né? Eu me diverti horrores quando ele esteve aqui. Eu tirando o salto de Santo Antônio, né? E ele entrou na minha vibe. Ele entrou na vibe. Ah, ele é muito legal. Eliane Zanelato Alves está aqui. Jô, você é maravilhosa, super espontânea. Além de linda, obrigada. Ai, hoje eu estou cheia de elogio aqui. Ai, estou com uma alegria só, quinto. Ô, universo, que bom, né? Estou precisando mesmo. Elogio é bom, né, gente? É bom receber e é bom dar elogio. É verdade mesmo. É uma energia fantástica. E a energia do teu programa é maravilhosa. É, muito. A gente está sentindo em casa. Muito, muito. Esse é o nosso objetivo, né? Muito bom. Vocês se sentiram bem aqui? Muito, muito. Então, ó, minha neuro arquitetura aqui está funcionando. Para quem estava com medo, né? É. Um pouco nervosa. Ah, imagina, né? E vai melhorar. Vai melhorar. Sem novidades. Oba, oba. É. Olíria da Silva, Fátima, minha amiga da infância, que bom te ver. Bem, parabéns. Ah, muito legal. E a Eliane está dizendo aqui, Jô, venha na nossa Expo Gaivota. Vai ter vários shows, almoço, campeira e nós estaremos lá nesse final de semana. Vem, diz ela. Então, tá. Então, eu vou fazer o seguinte, olha, vocês são danada, né? Sinal de semana tem o Costelaço aqui, né? Então, eu vou sábado aqui no Costelaço. Vou fazer a matéria ali que eu tenho que fazer. Quero entrevistar o locutor lá do Poder, que eu quero ver qual é a mágica que o cara faz. E aí, domingo, eu vou lá na Gaiva, então. Alô, bebota! Bora ver na Gaiva, qual é o show que tem domingo lá? Chiru Missioneiro. Eita! E vai lá, mas tem várias atletas. Tem outras atletas. Tem Elis Cardoso. Tem a Lara. Tem a Lara. Mas domingo tem a Lara, vai ter o Chiru, vai ter outras atletas. Tá, mas e onde é que é... Onde é que é que vai ser a festa mesmo? Tudo no Salão da Santo Expedito. Salão com a Igreja. Ao lado da Igreja. Ao lado da Igreja. Mas onde é que é a Igreja? É na Última Avenida. Na Última Avenida. É próximo do Colégio Darcy. É bem em frente. Bem na Avenida. Ah, mas a gente se acha, né? Mas eu mando a localização. É bem fácil. Aí a gente manda a localização. Vai ser sábado das 9 da manhã às 7 da noite e no domingo também, né? Das 9 às 7. E aí a partir das 7 começam os shows, né? Vai estar rolando música a tarde toda, mas o show mesmo eu acho que vai ser um pouco... E é a partir de... de que horas no domingo? As 9 horas. No final de semana todo. É, começamos às 9 da manhã e aí exposições é até às 7 da noite, né? No decorrer do dia tem várias atrações também musicais. E à noite, no sábado, começa às 8 horas da noite os shows dos anos 80. E aí? Ai, 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 gente. Vai estar bem legal, gente. E aí, depois como é que eu volto, né? Depois do rolê? Até Araranguá, meu pai do céu. Ah, não, a gente pode. Ai, mas ela vem aqui me atiçar. E domingo, um grande almoço campeiro, comida gaúcha, né? Um carreteiro original gaúcho vai estar rolando lá. Inclusive, a gente também lá, as mulheres empreendedoras, temos os ingressos, né? Do almoço, né? Então, e o almoço com o baile é 30 reais o ingresso. Tá. Então, a pessoa já vai lá, almoça, já curte o domingo com a família, né? Vai lá ver as exposições que tem, vários produtos, né? E já fica para os shows que já começam logo em seguida do almoço, já começam os shows. Então, vai estar bem legal. O que é esse negócio? Esse aqui é o crachá que a gente tem das mulheres empreendedoras. Ai, mas que finas que elas são, gente. Que massa. Ai, meninas, tô encantada. É que o meu é diferente, né? Porque com a criança dela... Ai, já é exibida, né? Já é exibida. Aí eu fiz um pouquinho diferente o meu... Dei o meu toque, né? Uma delinha pra ficar mais... Mas ela vai fazer igual pra nós todos. Ah, eu acho que merece, né? É isso, meninas. Deixa eu ver o negócio que eu tô resolvendo aqui. Família tá bombando no grupo, né? Tá? Que legal isso aí, gente. Então, tá bom. Meninas, deixa eu ver a Eliane aqui. Lilica, que era um autógrafo seu, hein, Joá? A Lilica faz parte do nosso grupo. Bora por causa. Tá bom, pode deixar. Gente, olha, eu vou fazer o seguinte. Ó, Andréa Felisberto, oi, Jo, bom dia. Como fazer para comprar os produtos das meninas? Vai lá na nossa feira no sábado ou domingo, na Nagaivota. Ou pode nos chamar ali no nosso Instagram. Arroba Mulheres Empreendedoras Sombrio. Tá? Não. Arroba Mulheres Empreendedoras Sombrio. Tá? Tá aí o Instagram. Então, vocês sigam. Ali já sigam. Ali no Instagram tá o trabalho de todas. Tá o trabalho de todas. O trabalho de todas. Estamos sempre atualizando, né? E aí temos o nosso, né? Que é o particular. Tem os pessoais do nosso. Também podem seguir. Também podem seguir nós, né? Então, ali pelo Instagram, de repente, quem é daqui, quem não... Não, deixa eu até botar aqui. Mulheres, também quero olhar aqui. Mulheres. Ai, essas minhas unhas. Mulheres. Empreendedoras. Doura Sombrio. Tá aqui. Porque, de repente, quem não é... Quem é daqui ou que é de outra região, não vai poder ir lá no final de semana. Pode entrar em contato ali pelo Insta, né? Aham. Tem o telefone de contato também. É, a gente deixa o telefone. Ali vocês colocam toda a programação. Sim, a gente tá sempre colocando. Agora a gente vai colocar, devido à correria, a gente não colocou ainda dessa próxima final de semana, mas hoje já vamos estar atualizando o Instagram também. Tem até live de vendas, ó, gente. Tem, tem. Olha, que maravilha. Muito bom, hein? Tem que ficar acompanhando ali o trabalho das meninas pra ficar ligadinha ali, ó. Inclusive, os japa-malas eu faço assim, ó. Eu tenho uma produção já, né, pronta. A pronta entrega pras feiras, mas eu faço por encomenda e eu envio também por todo o Brasil. Só aí. Faço encomendas, assim, dependendo da cor. Ó, tá aí, ó, o Instagram na tela, ó, gente. Isso mesmo. Isso mesmo. Ó, a Maria das Graças dizendo aqui, ó. Verdade, eu não sabia, mas é importante conhecer, ó. Ela é lá de sombrio e não sabia. Viu como é que é? Então já nos chama aí no nosso Instagram. Muito bem. A Luciana da Rosa Ferraz, também temos camisetas. Isso aí. A Elisabeth Zanzi, bom dia. Muito legal. Meninas, parabéns, parabéns pelo trabalho de vocês. Inspirador, terapêutico, graninha extra, né? Movimenta, que maravilha, só coisa boa. Parabéns mesmo. Terapia. Terapia. Terapia, me lança, mas gargalé. É, de tudo. Aí não tem estresse, né? Não estresse. Não estresse. Estão nos assistindo? Olha, eu tô com xeringue do óleo. É fantástico. Quatro horas ele fica contigo. Uau! Na corrente sanguínea. Então, mulherada que tá nos assistindo aí, vocês estão tristes, né? Tabs baixos, não acreditando em si mesmas, não acreditando no seu trabalho, ou até alguém próximo de você que não acredita no seu trabalho, não dê ouvidos a essas pessoas, dê ouvidos a si mesmo, ao seu coração. Sigam em frente, não desistam dos seus objetivos, dos seus sonhos, porque nós mulheres podemos fazer o que a gente quiser. A gente tem esse poder e a gente se empodera conosco mesmo e com um grupo como nós, né? Quem quiser conhecer, não precisa nem pra participar, quiser conversar, a gente tá aí pra ajudar de qualquer forma, né? E eu quero sempre deixar isso pra vocês. Nunca desisto do seu trabalho. O seu trabalho é importante, você é importante. Então, não deixa que ninguém tire o seu brilho. Esse é o meu recado. Ponto, nem precisa dizer mais nada, né, minha gente? Eita coisa linda! Meninas, parabéns mesmo, mandem um beijo meu lá para todas as meninas. Vou fazer o possível mesmo de coração pra estar lá no domingo, tá? Que bom, vamos ficar muito felizes. Bom mesmo, tá? Você é muito bem-vinda lá. Com certeza, eu adoro, né? Adoro Sombrio, adoro... É, meu povo da gaiva, adoro. É, eu quero deixar uma frase também. Com certeza. Eu quero deixar uma frase que é muito minha, mas que eu divido sempre com todas quando eu tenho a oportunidade. Que nada é tão nosso quanto os nossos sonhos. Eu sonhei muito um dia em fazer japa-malas e poder mostrar. Eu queria muito dividir, assim, dividir. E eu vou te contar um segredo. Quando eu comecei a fazer meus japa-malas em 2020, eu doei todos que eu fiz. Eu não vendi nenhum. E eu tenho uma gratidão enorme, eu tenho uma emoção, assim. E quando eu posso presentear alguém, eu presenteio com japa-malas. Então, a venda e o que eu recebo de volta é consequência. Porque eu faço com muito amor, com muita vontade mesmo. Com certeza. Então, assim, eu digo pra minha filha, né? Eu sempre digo pra ela e todo lugar que eu vou, falo isso e ela sabe que é pra ela. Que eu vou vender um dia tanto japa-malas, mas tanto japa-malas, que eu vou trabalhar das sete às sete e não vou dar conta. Amém! É, ela dá, sabe? É. E eu tô com o meu aqui, olha. Amei. Obrigada, tá? Recebido com muito amor. Vem com muito amor também. Nós também temos uma frase, Jô. Que nós, né? Nos olhos essenciais, nós somos a resposta de alguém. Nós somos a resposta da oração de alguém. Uau! Com certeza. Muito bom. Porque muitas vezes a gente chega perto de alguém e aquela pessoa assim, pá, mas eu tava precisando disso. Eu já corri tudo. Eu já fui em tudo. E nada me deu jeito. E agora tu me chega com este, isso é um milagre. Então, nós, a gente sempre diz que nós, do Terra, é a resposta da oração de alguém. Que lindo! Uau! Super a vibe do nosso programa. E daqui a pouco a gente vai conversar com a Bárbara Rosa, que é a nossa terapeuta, né? Que já tá aqui prontinha. Se vocês quiserem ficar aqui, assistir o quadro aqui, são minhas convidadas. Não sei se eu preciso liberar vocês, eu libero vocês. É, tem que ver a que hora é a época. Agora são 11h35. Se vocês ficarem aqui, vocês vão ter comigo até as 11h50. Vocês decidem. Eu tô me tranquila. Não, pra mim também. Agora eu nunca. Então, elas vão ficar aqui comigo. Eu vou ficar. Eu tô me vendo aí. Ô, Fabrício, aí não preciso fazer, né? Não. Então, tá. Então, chama a Bárbara Rosa aí, que eu não vou fazer intervalo. Não precisa despertar com Bárbara Rosa. Não precisa despertar com Bárbara Rosa.